A campanha de doação de leite humano de 2014 foi lançada hoje no Rio de Janeiro. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo e vem ampliando o número de crianças beneficiadas. Pela lei que regulamenta o funcionamento dos bancos de leites, a doadora deve ser saudável e não usar medicamentos que impeçam a doação.